16 sucatas de veículos foram destruídas depois de um incêndio de grandes proporções no Vale do Rio Doce. As chamas atingiram o interior de um pátio de veículos no bairro Zacarias, em Caratinga. O Lucas Alves está chegando com detalhes dessa ocorrência que vem de Caratinga, né Lucas? A gente está aqui bem 11h59 ainda. Bom dia, mas posso dizer boa tarde para você. Enico, bom dia, boa tarde para você, para quem nos acompanha, um ótimo dia. Parece, Nico, até notícia repetida. Ontem mesmo eu falei do incêndio de 12 veículos na cidade de Matipó. E hoje eu retorno agora para falar do incêndio desses 16 veículos na cidade de Caratinga, no bairro Zacarias. Bom, o Corpo de Bombeiros foi acionado porque, segundo informações para o acionamento, estava pegando fogo em uma região de mata. Mas na chegada do Corpo de Bombeiros foi possível ver, no Ferro Velho, o incêndio nesses 16 veículos. O Corpo de Bombeiros iniciou o trabalho para debelar, para apagar o fogo nesses veículos do Ferro Velho. A informação do Corpo de Bombeiros é que sim, o fogo iniciou mesmo na área de mata, mas se alastrou rapidamente para os veículos do Ferro Velho. Foi possível, foi preciso do Corpo de Bombeiros criar duas linhas de frente para o combate do incêndio. Uma nos 16 veículos do Ferro Velho, e ainda no Ferro Velho, só que numa área fechada, onde estava um amontoado de madeira. A guarnição se dividiu em duas equipes para controlar as chamas. 32 veículos foram poupados do incêndio, somente 16 ficando completamente destruídos. O Corpo de Bombeiros, também na cidade de Caratinga, assim como na cidade de Matipó, utilizou aproximadamente 5 mil litros de água para combater as chamas. O sargento do Corpo de Bombeiros contou em entrevistas que é necessário que a população tome cuidado, sobretudo neste tempo de seca, com os lotes e os locais que precisam de capina. E que essa capina seja realizada e depois descartado todo o material, ao invés de ser queimado também. Porque a queima, mesmo que seja chamada, muitas das vezes, popularmente por queima controlada, ela não é autorizada. Então, ao fazer capina do lote, que o proprietário possa fazer o descarte de tudo aquilo que foi retirado do lote, em forma de lixo, ao invés de queimada. Porque nesta área que iniciou a queimada, lá na cidade de Caratinga, era uma área de plantação baixa, de grama baixa. Mas, mesmo assim, por causa do tempo seco, facilitou que o incêndio pegasse fogo nesta área e que o fogo se alastrasse para o ferro velho do bairro Zacarias, na cidade de Caratinga, Nico. A gente está vendo as imagens aí, Lucas, agradecer aqui aos nossos parceiros do diário, de Caratinga, né, pela sessão das imagens. E também ao nosso grande irmão, Edson Simões, do Aconteceu Virou Notícia. Foram eles quem nos repassaram essas imagens aí. E a gente está reportando aqui, né? É um perigo isso, né, Lucas? É um perigo, né? Ah, mas era sucata já, Nicomédias, era ferro velho. Ah, mas às vezes aproveita, né, para tirar alguma peça, alguma coisa. Isso é um prejuízo, né? E aguardar a investigação disso, do que se trata, né, do que se trata. Obrigado, viu, Lucas? Depois você volta aqui no Balanço Geral.